Nesta época do ano, é comum que estabelecimentos comerciais recorram à contratação de empregados temporários para lidar com aumento na procura por produtos e serviços. A prática é legal e a legislação estabelece regras e direitos para o trabalhador. Para o Carlos, esse fim de ano está sendo de muito trabalho. Durante o dia, ele tem uma função fixa e à noite conseguiu uma oportunidade temporária para atuar de garçom. Tem sido uma renda extra a mais para a gente no final do ano. É muito gasto, janeiro também, bastante conta chega. Tem que fazer umas por fora, reforçar o orçamento. Dos 20 funcionários do restaurante, 4 são temporários. Segundo a empresária, as vagas extras são necessárias para dar conta de atender o público, que aumenta muito nessa época. Já começa no mês de novembro. Procura de festas, festas de casamento, confraternizações. Eles fazem muito amigo secreto, gostam, sabe? O trabalho temporário é uma modalidade de contratação para complementar a demanda de serviços. Muito habitual em épocas específicas do ano, a exemplo do Natal. A duração máxima do contrato temporário é de seis meses. Caso a empresa tenha intenção de efetivar o trabalhador depois, vai precisar esperar o intervalo de 90 dias para recontratar. Se for feito antes disso, será considerado vínculo empregatício. Na verdade, o contrato temporário deve ser até 180 dias, ele tem um prazo de 180 dias, podendo ser renovado por mais de 90 dias, desde que tenha justificativa, tenha motivação. Então, é quando essas empresas não observam esse prazo e acabam extrapolando, esse empregado pode oferecer uma reclamação trabalhista para que seja reconhecido o seu direito como contrato indeterminado. O salário é igual ao do trabalhador permanente que exerce a mesma função. Ainda tem direito às condições de alimentação, saúde, descanso semanal remunerado, décimo terceiro salário, FGTS e benefícios da Previdência Social. Ao fim do contrato, o trabalhador deve ainda receber o pagamento de férias proporcionais. O James é dono de uma agência de emprego reglamentada no Ministério do Trabalho. Segundo ele, nessa época do ano, a procura de trabalhadores atrás de oportunidades temporárias aumenta muito. É uma modalidade muito saudável, é uma relação muito clara, muito transparente e muito saudável, tanto para o funcionário quanto para a empresa.